E da cidade, é um programa feito pela equipe de comunicação do Instituto Emater, que é o órgão oficial de extensão rural do Paraná, ligado à Secretaria Estadual da Agricultura e do Abastecimento. Aceite então um abraço aqui de Ramon Ribeiro, que sou eu mesmo, aqui está do outro lado também o Edson Bacoschi, o pessoal aqui da produção, o marido Alba, o Roberto Monteiro, a turma toda aqui da rádio, mandando um grande abraço pra você aí, pra toda a sua família também. Muito bem, deixa eu ver aqui meu calendário de hoje, a minha folhinha aqui, estamos no dia 18 de julho, dia 13, uma quinta-feira do ano crescente, segundo semestre do ano, e agora é hora de caprichar aí na colheita das culturas de inverno, com um olho já lá no plantio da safra de verão, que vem aí, tem que ir planejando já a compra de adubos, fertilizantes, escolha da semente, trabalho de preparação do solo, que é muito importante.